Deuteronômio capítulo 6 Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Versículo 4 Neste capítulo está contido Shemá, que em hebraico significa ouve. Este trecho das escrituras revelava a necessidade em que Israel desse ouvidos aos mandamentos, os estatutos e juízos do Senhor, tendo como esteio legal o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Os três aspectos, mental, espiritual e físico, deveriam estar em plena ligação com Deus. Não se tratava de uma subserviência cativa, mas de uma adoração voluntária, A ordem de Deus, obedecida por amor. Esta obediência, porém, deveria ultrapassar os limites individuais do coração dos pais e servir de escola na vida dos filhos. A gentil e paciente educação deveria ser a tônica de cada lar israelita. Competia aos pais ensinar seus filhos através da rotina diária que Deus era o único Senhor. O sinal na mão e por frontal entre os olhos significa o caráter não somente teórico, mas também prático da palavra de Deus. Cada pai e cada mãe que compreenda a sua responsabilidade doméstica deve buscar no Senhor uma vida de santidade, tendo como objetivo principal o aperfeiçoamento do caráter seu e de seus filhos. Uma vida de obediência gera três coisas muito importantes. Primeira, temor a Deus, para que temas ao Senhor. Eis a primeira voz angélica para os nossos dias. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado o dia do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Eu preciso deixar bem claro diante do universo que eu e a minha casa servimos, adoramos e tememos ao Deus Criador. Segunda, recompensas aqui e no porvir. Casas cheias de tudo que é bom, poços abertos, vinhais e olivais, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, para o nosso perpétuo bem. O Senhor não nos prometeu apenas bênçãos neste mundo, afinal, antes de chegar a Canaã, Israel teve de atravessar o deserto. Contudo, há bênçãos prometidas para todo aquele que busca fazer o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Mas ainda que as adversidades atinjam o lar dos filhos de Deus, as recompensas eternas sobrepujam todo e qualquer sofrimento transitório. Além do mais, a prosperidade aqui também pode ser uma ameaça. Por isso, guarda-te, para que não esqueças o Senhor. Terceira, a justiça de Deus. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. A justificação pela fé é atribuída a todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Isto é fato. Entretanto, este crer muitas vezes é entendido de forma equivocada, como se não dependesse de nenhuma resposta de nossa parte. A fé requer de nós mudança de rota, renúncia e, por vezes, o risco de morte. Lembremos de Abraão, que saiu da casa de seu pai para ir a uma terra desconhecida e que estava disposto a sacrificar o próprio filho para obedecer ao mandado do Senhor. Ou de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entregaram seus corpos para serem queimados, mesmo não tendo conhecimento do livramento divino. Antes da obediência, amados, vem o amor e somente pela fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 Podemos experimentar a graça de um coração e de um lar regido pelo Espírito Santo. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Vigiemos e oremos. Bom dia, famílias vitoriosas em Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros 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 Amém.